Salve família, hoje eu vou de personagem fofão Quando os bonecos gostam da música Só besteira Salve família, começando para vocês aí Mais um vídeo aqui no canal E vocês viram aí né galera, que no meu vídeo anterior Eu estava correndo de fofão Só que no vídeo de hoje eu vou de Chaves galera O Naruto aqui também, eu já gravei um vídeo com ele Um vlog da estreia do Naruto Quem ainda não viu o vídeo, eu deixo aqui para vocês no card Beleza? Mas hoje eu vou com o meu xodó né Que é o Chaves Quem aí já acompanha meu canal sabe que esse aqui É o meu xodó, eu já tenho ele Já faz 5 anos E olha aí galera os detalhes dele Está bem conservado né Pelo tempo Então né rapaziada, hoje Eu vou com o Chaves E o look dele hoje vai ser Essa fantasia nova que eu fiz para ele ó É o pano preto com estrela colorida E aqui a calça branca E do lado eu coloquei uma listra né, no mesmo tecido ó Uma faixa né Com o mesmo tecido para poder combinar galera Para mim ficou bem bacana viu Eu gostei desse conjunto aqui Assim que chegar na carreta eu vou vestir lá E é isso família Galera para quem não sabe Essas roupas aqui Sou eu mesmo que faço Beleza? E eu também faço para vender Então vou deixar aqui para vocês O Instagram e o WhatsApp da minha loja Véias Fantasias Vou deixar aqui, vamos lá Vejam os nossos modelos E já adquira a sua É família Os imprevistos já começou a acontecer Porque olha para vocês verem Foi ver que né A previsão do tempo ó Hoje está no chuva só de madrugada Mas amanhã não está dando mais chuva E hoje né Que é o horário que nós trabalha ó Sete, oito horas Não está dando chuva Só que olha para vocês verem Como está o tempo Doze segundos depois Olha a chuva voltar Olha esse dinâmico Eita é doido Ainda bem que essa chuva caiu né Antes de nós ir para a praça Se não, nossa está lascado na caixa de chuva aqui Espero que passe né Para nós poder trabalhar hoje Não, não vai ter como não Olha o tempo não tá Serioso Então né família Infelizmente nós não vamos poder ir trabalhar agora né Esperar esse temporal passar Então vou ter que esperar E vou aproveitar esse tempo Eu vou ensinar vocês aí Como que inserir as máscaras Tem muita gente né Me pergunta para mim Como que eu faço Para manter esse brilho aqui Com o do Chaves né Nas minhas máscaras Então vou ensinar vocês aí Passo a passo Como que eu faço Eu uso Essa cera aqui ó Grand Prix Para poder inserar Essa cera aqui é de carro né Vocês encontram aí Em mercado mesmo Entendeu E também Eu uso uma franelinha Gosto aqui ó De ser um pano macio Para poder Ilustrar E é isso galera Vou ensinar vocês aí Como que é Primeiro Eu tenho que molhar um pouco Esse pano aqui Para deixar um pouco úmido né Para poder passar a cera Depois de alguns minutos Eu venho Ilustrando ela Aí família Olha eu passei a cera aqui ó Vocês podem ver aí ó Que até fica um pouco russo Mas é assim mesmo viu Agora espera secar uns 5 minutinhos Por aí Depois só vem inserando Aí o resultado Para vocês verem aí Como ficou O brilho É o Chaves Eu já tinha já inserado ele Faz uma semana Hoje Eu inserei de novo Só para vocês verem Como que faz né Mas é isso aí Para vocês verem o resultado E lembrando galera É para passar a cera O pano Tem que ser um pouco úmido E para inserar O pano tem que ser seco Beleza Não pode usar o pano úmido Para inserar Porque senão Vocês vão acabar Tirando a cera tudo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Da minha dica né Mostrando para vocês Como que eu faço Para poder inserar As minhas máscaras Uma eternidade depois É família Graças a Deus A chuva parou Para vocês verem Tempo Agora é Cinco e meia Era para nós Ter começado Às três Só que choveu né Era para nós Ter começado hoje Às três Só que choveu E não fazer o que né Não achei que ia amar não Uma hora depois Chegamos Graças a Deus Na praça E olha lá Quem está lá já A carreta está lá já Nós estamos atrasados né Se embora Porque Vixe Maria Estou com a camiseta aqui Do menino Para vestir o Mário hoje E se eu não chegar A tempo ali Vai ficar sem dois bonecos Vai estar só O Alan Que fofão Aí é faia né Chegamos aqui na praça Os meninos Estão jogando de roupa ali Olha gente Como está o clima Já está dando medo De limpar Porque o céu Estava muito 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 Preto E não Eu acho que não chove mais não Se Deus quiser Os meninos estão trocando lá dentro Está meio que atrasado Era para ter saído mais cedo Mas Eles terminaram de trocar lá dentro Eita Alegria Desde o final de semana Com os mais divertidos personagens Joga toda a sua marinha Carreta da alegria Enquanto nessa dimensão Voltou a chover galera Está choveram de novo Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Aplausos Valeu Só besteira O Mário tá ensinando um passinho pro Charles . . . . . . . . A gente tem que acabar com o meu centro, não tem que acabar com o meu centro Ah é! A voz da volta passa? Não, a voz tem que acabar com o meu centro Ah, achei na esquerda Pronto Agora ele tem o meu centro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá bom Inscreva Inscreva Agora deu o reverso O Chaves que está explicando com o Márcio 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 Márcio O Márcio O Chaves que está explicando com 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 o Márcio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei que era a última volta, mas na praça tem mozina aqui ainda, então acho que vai dar mais uma volta ainda. O que é isso? 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 O que é isso?